Pregada do Silvio José Ah, não vou mais mandar mensagem, eu prometo não, vou mais se ligar Não vou mais na sua casa, eu confesso não, vou parar de chorar Mesmo sabendo que você era errado, eu tentei de todo jeito O tempo já tava passando, eu já tava me acostumando com seus defeitos Mas você me trocou com suas amigas e suas baladas Agora escuta esse refrão, ele vai falar por mim, eu não vou falar nada É só pra te dizer Eu já tô dentro do meu carro e já liguei o som Não vou pagar mais 10% pro garçom A partir de hoje eu não vou mais sofrer Com a minha meta tenta te esquecer Pode botar o CD do Pablo que eu nem vou chorar Já comecei a me recuperar Vou dar um adeus pra soidão E esquecer essa tal de paixão Olha o Corolla, o Flor Rosário, meu parceiro, o João Boa tarde, os paredão Botando pressão, tocando o São José Foi o CD, paredão, a puxada, pressão Olha aí, grava aí, tentando o CD Pra sair tá comigo, meu parceiro, o Tiago Barro Não vou mais mandar mensagem, eu prometo não Vou mais se ligar Não vou mais na sua casa, eu confesso não Vou parar de chorar Mesmo sabendo que você era errado Tentei de todo jeito O tempo já tava passando Eu já tava me acostumando com seus defeitos Mas você me trocou com suas amigas E suas baladas Agora escuta esse refrão Ele vai falar pra mim Eu não vou falar nada É só pra te dizer Eu já tô dentro do meu carro e já liguei o som Não vou pagar mais 10% pro garçom A partir de hoje eu não vou mais sofrer A minha meta é tempo de esquecer Pode botar o CD do Pablo que eu nem vou chorar Já comecei a me recuperar Vou dar um adeus pra solidão E esquecer essa tal de paixão Eu já tô dentro do meu carro e já liguei o som Não vou pagar mais 10% pro garçom A partir de hoje eu não vou mais sofrer A minha meta é tempo de esquecer Pode botar o CD do Pablo que eu nem vou chorar Já comecei a me recuperar Vou dar um adeus pra solidão E esquecer essa tal de paixão Sim S-W-4 2x Se juntou com a amiga e foi pra casa A pra geladeira pega a gatoaba Depois de escote ela ficou anotada E que sabendo que você é mal viado Então para, já pode ficar pelada Não repara, a gaga sada avançada Se tá gravada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos, aê Mas pode aproveitar que o esquenta é aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai, vai Meu parceiro Cícero O homem agora é turbonete estourado em Fortaleza Erasmo de um garçom Qual é o cervejo moral de pereiro? Vai, vai Assim juntou com a amiga e foi lá pra casa A pra geladeira pega a gatoaba Depois de escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para, já pode ficar pelada Não repara, a gaga sada bagunçada Se tá gravada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos, aê Mas pode aproveitar que o esquenta é aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Tanta cerveza Lourinho do céu tá caveroso Paredão lindoso Toca em mim no paredão Churrasco, arimpiçaria, dona em mim no esvap Batacou dos paredões estourado Paredão abusado Gabuloso, acessório, tá comigo Toca meu parceiro, jovem, som do paredão Peixe de cutó e amaranhão Janderson, play, nome dele É o concebês de Terezina Não era pra ser mais Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei no beijo Você falou pós, seu beijo Quando eu vi já era cedo Cafézinho e pão de queijo Eu que duvidava no amor Tô aprendendo a mão com a flor Só quero ir se você for Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a-loco no seu abraço Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pós-a-loco no seu abraço Não era pra ser mais Agora não tem depois Eu que sou tudo no oi Quando notei já era cedo Quando notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pós-a-loco no seu abraço Paredão expressa Paredão expressa Para então pra dar lugar comigo Eu passei o ar que é reto É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas ensinou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Pega dos filhos, José Paredão antifídeo Paredão antifídeo Paredão antifídeo Paredão antifídeo Paredão antifídeo Paredão antifídeo Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz me ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amado é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Amado é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, perder, vai dar Ficou louca com a pegada, a novinha vai virar Vai da PT, vai da, vai da PT, vai da, vai da PT, vai da Vai da PT, vai da, vai da PT, vai da, vai da PT, vai da Ficou louca com a pegada, a novinha vai virar Grava aí tantas CDs, meu parceiro e CD estamos juntos Olha a pegada do São José, cabuloso acessório está comigo Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos o que vai acontecer Vai da PT, vai da, vai da PT, vai da, vai da PT, vai da Ficou louca com a pegada, a novinha vai virar Vai dar, PT, vai dar, 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 vai dar, PT, vai dar Ficou louca com a pegada, a novinha vai virar Toca meu parceiro Jackson do parei da uma mulher F7 da mídia, segura Gustavo, Celta ataca puta De barbalho botando pra encena Olha o Celta bocadinho aí Olha o pecado, olha o subido, olha a batida Segura Daniel da paredinha Meu parceiro Clévia do Celta, tufão Eita galera, massa de barbalha tá comigo Segura Daniel do paredão cremosinho Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída Remédio é rapariga, remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te liga Remédio é rapariga, remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída O remédio é rapariga, é rapariga Não adianta ligar, são elas que te liga Remédio é rapariga, remédio é rapariga Me deixe de besteira, acorde pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga No quarto de motel, ela que te satisfaz O bicho é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída Remédio é rapariga, remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te liga Remédio é rapariga, remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te liga Remédio é rapariga, remédio é rapariga Remédio é rapariga, remédio é rapariga O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te liga Remédio é rapariga, remédio é rapariga E deixe de besteira, acorde pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga No quarto de motel, ela que te satisfaz O bicho é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo Remédio é rapariga, tá sofrendo por amor Bateu uma recaída, o remédio é rapariga É rapariga, não adianta ligar São elas que te liga, o remédio é rapariga É rapariga, tá sofrendo por amor E bateu uma recaída, remédio é rapariga É rapariga, não adianta ligar São elas que te liga, o remédio é rapariga Meu parceiro Guilherme do Vugações Fly, fly, com a coxa negra no forró Meu parceiro Lucas Clayton Equipe dos Magnatas Pedro Download e Aurora Paletão VIP, turma botão junto Segura-te com CDs Meu parceiro Marcos Denis Leu do Paredão de Poeira Fly, fly Parceiro Inácio Alô Gol do Lourinho é jogo Santos, Benito Brindes Paredão do Leão Galera, o máximo de presidente do Lúcia Tamo junto Eu falo com o vento que mexe com a mente A de quem tá presente A novinha saliente Fica loucando assim, joga pra gente Eu falo com o vento que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucando assim, joga pra... Aí eu falei assim pra ela E aí vai com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã É seu bumbum Vai com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã É seu bumbum Vai com o bumbum tantã É seu bumbum Vai com o bumbum tantã Eu com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã Vai, vai! Oh, pega pro filho de José Bota a pressão É a flota o vento que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucando assim, joga pra... A flota o vento que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica loucando assim, joga pra... Aí eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tantã É seu bumbum tantã Desce o bumbum Vai com o bumbum tantã É seu bumbum tantã Desce o bumbum Vai com o bumbum tantã Desce o bumbum Vai com o bumbum tantã Vai com o bumbum tantã É seu bumbum tantã Desce o bumbum Grava aí com o bumbum tantã Grava aí com o bumbum tantã Segura o Toniel O ombro vai com o céu Irã Divulgações tá comigo Gabriel Cedeza Paramonti RLCDZ Guilherme Divulgações Renata Mídia Bota pressão nesse forró Santo Espedido O brinde está comigo Toca aberto O paredão de São Paulo Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Quer correr Bota a bebida pro vaqueiro Oubressar Minas tal-luitas Meu parceiro Netinho Sonho Barahuna Olha o litro de um Isso que eu tô levando Vai de caixa Fazer a cachoeira Na bocada Mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pistola Hoje na barra é do vaqueiro O litro de um Isso que eu tô levando É de caixa Fazer a cachoeira Na bocada Mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje a farra é do raqueiro Meu parceiro e sirve nem play Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no carro Que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sanfoneiro puxa o fole Que o raqueiro quer dançar Bota o diaquaria Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no carro Que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sanfoneiro puxa o fole Que o raqueiro quer dançar Bota o diaquaria Pega do sim de José A banda veia boa Namorada nova Meu parceiro e tânia Paredão no mozinho Botando pração Olha aqui o litro de uís que eu tô levando É de caixa Fazer a cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje a farra é do raqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Fazer a cachoeira na boca da mulherada Hoje tá vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje a farra é do raqueiro E o parceiro Breno do paredão Disso não muda de pressão Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a sela no cavalo Bota a sela no cavalo que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o raqueiro quer dançar Bota o dia clarinha Bota a bebida pro raqueiro Se o raqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a sela no cavalo que o raqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o raqueiro quer dançar Bota o dia clarinha Barracasa branca tá comigo meu parceiro Robson Olha o gol maracujá Gol malvado botando pressão Vamos sim, com o metade Meu parceiro Antônio Líder de Totóia Maranhão Jajassu de Fortaleza DB Segurança Eletrônica Meu parceiro Daniel E de C10 Júnior C10 Moral Vai! Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Vou dizer Eu acordei agora e tô querendo é beber Farmácia São José Tá comigo meu parceiro Adelir Líder da mídia O nome dele estourar de batulite Rafa é o Tato Estúdio A sua tatuagem profissional é morada nova Bota a pressão Quando eu brigo Com a minha namorada No outro dia ela me liga Enchendo o saco E eu digo Bebê mas que eu palacei Cilindro e capotei Ouvindo papo Vou escovar meus dentes com cerveja E no café tomar uma dose de cachaça Não venha com esse papo de bom dia meu bebê Tô com raiva da ressaca mais ainda de você Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Bom dia o quê? Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Vai! Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Vai! Toca já aí meu parecão Meu parceiro junto Celta, Forrozeiro e Guixeramubim Andinho em certeza é o nome dele Quando eu brigo com a minha namorada No outro dia ela me liga Enchendo o saco E eu digo Bebi mais que eu pala Seis cilindros e capotei Ouvindo papo Vou escovar meus dentes com cerveja E no café tomar uma dose de cachaça Não venha com esse papo De bom dia meu bebê Tô com raiva da ressaca Mais raiva de você Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Eu acordei agora e tô querendo é beber Bom dia o quê? Eu acordei agora e tô querendo é beber Olha me deixa beber Olha me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Me deixa beber Me deixa beber O seu bilu-bilu não foi fiel a você Jogê soltar comigo Paredão estrela Paredão badalo tá comigo Meu parceiro raquete Bota pressão Paredão ao de vídeo Olha aí meu parceiro da vida Paredão Toca a lourinha do céu tá cavernoso Bota pressão Alexson Pá! Rasga meu parceiro Breno pro paredão de sulame Bota pressão nesse forró Cabuloso acessório tá comigo Paredão cabuloso Se liga aí Pá! Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu te conto no dedo Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Mas tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado no 15 é a gente suando Atevendo a luz mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar condicionado no 15 é a gente suando Atevendo a luz mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Há cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta o relógio O relógio conta as horas Enquanto eu te conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Mas tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar condicionado no 15 é a gente suando Atevendo a luz mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Equipe pra o som, botando pra ação Equipe, os malcriados, galera massa, tamo junto Toca, lourinho, cedrez Vai, vai, vai Paredão, marmoré Paredão, aldeim, vinho, tá comigo Paredão, batalé, show Bota a pressão Lembra quando eu pedia pra você valorizar O meu coração e para divisar Mas jogou sujo comigo e só queria me usar Me trocou por outro cara Depois que quebrou a cara Vem me procurar Pode implorar que eu não tô nem vendo Já tem alguém que eu já tô amando Isso é pra você ir aprendendo E quem faz aqui Aqui a carta apagando Olha o jogo se invertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E do navio chorando Olha o jogo se invertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E do navio chorando E o parceiro netão Ei, dos brindos tarde, amigo Oh, pega do Silvio Zé Dava aí, tanto é um CD Mique da mídia, meu parceiro forte Vai! Lembra Quando eu pedia pra você valorizar E o meu coração E para de pisar Vai! Vai! Mas jogou sujo comigo e só queria me usar Me trocou por outro cara Depois que quebrou a cara Vem me procurar Pode flora que eu não tô nem vendo Lá tem alguém que eu já tô amando Isso é pra você ir aprendendo E quem faz aqui Aqui a carta apagando Olha o jogo se invertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E do navio chorando Olha o jogo se invertendo Olha o mundo girando Eu de boa aqui bebendo E do navio chorando Vai! 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 Meu parceiro Ismael da Viridia Vamos joga! O que presença é seu Meu parceiro Ismael da Viridia Segura a vantulinha Foguim do Paredão Toca Jardim do Paredão Tá todo mundo louco Querendo saber O que de segunda a segunda Eu posso beber Só ando de carrão Acompanhado de gostosa Eu tenho no bolso Olha tá todo mundo louco Querendo saber O que de segunda a segunda Eu posso beber Só ando de carrão Acompanhado de gostosa Eu tenho no bolso Eu tenho no bolso Que a mulherada gosta Olha eu combino com dinheiro E dinheiro com mulher Combino com dinheiro E dinheiro com mulher Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu combino com dinheiro E dinheiro com mulher Combino com dinheiro E dinheiro com mulher Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu tenho no bolso Que a mulherada gosta O que de segunda a segunda Eu posso beber Só ando de carrão Acompanhado de gostosa Eu tenho no bolso Olha tá todo mundo louco Querendo saber O que de segunda a segunda Eu posso beber Só ando de carrão Acompanhado de gostosa Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu tenho no bolso Que a mulherada gosta Olha eu combino com dinheiro E dinheiro com mulher Combino com dinheiro E dinheiro com mulher Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu combino com dinheiro E dinheiro com mulher Combino com dinheiro E dinheiro com mulher Eu tenho no bolso Que a mulherada Eu tenho no bolso Galera, machi, bicha da movilha Toca em mim do paquedão Bota a pressão, paredão ao de vidro Paredão em jazul dar comigo Toca meu parceiro, marque o som Galera, o mar se vira acima Segura, Matheus, bota a pressão nesse forró Vai, vai, vai Olha aí o paredão badalo, meu parceiro Wagner Neto Bota a pressão, estoura de queixada Paredão ao de vidro, dá visse o nome dele Vai, vai Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treine tudo quando solta o batido Toca a corneta, sacode os médicos Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E as minas tá danada jogando a poupança E treme tudo quando solta o bar Toque a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra, escravo, balejão, balejão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, 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 vai descendo Sobe, 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 sobe Giovana Turismo tá comigo, meu parceiro Garcia Sandro, Espedito, Brindos, bota a pressão nesse forró, dando ansiedade Louco, cede Quer aprender a dançar que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batido Toque a corneta, sacode os médicos Tem que rasgar a porra, escravo, balejão, balejão Sobe, 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 sobe Vai descendo, 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 vai descendo Sobe, 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 sobe A minha banda tá lançando essa dança E as mina tá danada jogando a poupança E treme tudo quando solta o batidão Toque a corneta, sacode os médicos Tem que rasgar a porra desse gráfico Paredão, paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Black CDs Sobe, 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 sobe Olha aí o gigante paianense Toque em mim o paredão Paredão cabuloso Paredão mimoso estourado de morada nova Meu parceiro Diego Som Toque a lourinho do céu da cabernou Olha o corola forrozeiro aí Meu parceiro Xavã E senta, 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 senta devagar Senta, 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 meu amor É no colinho do diretor Senta, 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 senta devagar Senta, 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 meu amor É no colinho do diretor Uou, uou, é no colinho do diretor Composição do meu parceiro, o M&M compositor Alô galera, massa de concorridos, tamo junto Uou, merda, paixão dos filhos do Zé Bota na pressão, olha o paredão de moça aí Que sete divulgações, amor de Deus Gigante falhanense, meu parceiro Everton, tamo junto Eu trigo assim, me roubo os tambor E abre elas que a gente tá passando, por favor Ah não se mete, nós tá no comando Ah não se mete, nós tá no comando Ah não se mete, nós tá no comando É o bonde da diretoria, então vamos respeitar As minhas estilo paniquete, chega e volta pra gerar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 meu amor Uou, uou, é no colinho do diretor Senta, 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 senta devagar Senta, 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 meu amor Uou, uou, é no colinho do diretor Uou, uou, é no colinho do diretor Vai, vai, toca é lindo o paredão E o parceiro foguinho do paredão Ah não se mete, nós tá no comando Ah não se mete, nós tá no comando Senta, 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 meu amor É no colinho do diretor Senta, 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 senta devagar Senta, 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 meu amor É no colinho do diretor É no colinho do diretor Vai, vai Pega a missa e diz o zé Senta, mamãe, no colinho do papai Toca a pressão Vai, vai, vai Toque forró, toque forró Toque forró, que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino pode avisar Avisa que a banda chegou Puxa, perco, corte, irmão Oh, tá rabufado Os filhos de José A banda velha boa Da morada nova Bota a pressão Bota a pressão Oh, a banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando Vem pra banda A pegada da minha banda É diferente É de primeiro menino Toque forró E deixe de falar besteira A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando Vem pra banda A pegada da minha banda A pegada da minha banda é diferente É de primeiro menino Toque forró E deixe de falar besteira Toque forró, menino Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino pode avisar Avisa que a banda chegou Toque forró, toque forró Menino Toque forró Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino pode avisar Avisa que a banda chegou Ei, da tanta ansiedade Olha a pegada do Cid José, como é que tá? Meu parceiro é Belardo da Bastões Olha a pegada Olha o suízo Olha a batida A banda quando é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando A banda são ligada A pegada da minha banda É diferente É de primeiro Menino Toque forró E deixe de falar besteira A banda A banda é boa Não precisa dizer nada Os paredão tocando A banda são ligada A pegada da minha banda É diferente É de primeiro Menino Toque forró E deixe de falar besteira Toque forró Menino Toque que toque Que toque Que toque E essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que a banda chegou Toque forró Toque forró Toque forró Toque forró Toque forró Que essa banda é show Toque forró Que o povo quer dançar Menino Pode avisar Que a banda chegou Paredinho Paredinho Bicho rico Contando pressão Meu parceiro de LCDs Vanificadora Raulino Meu parceiro Adelio Raulino É top Célula extra comigo Meu parceiro Rafael Olha a pegada Olha a batida Olha a batida Olha a batida Liguei gravações Toque a vava do paredão Que é que cê desmoral Música Música